Oi, eu sou a Gisele Holanda, a Gi, sou confeiteira e estamos aqui no programa Menu 5 Estrelas, um programa fantástico que vai ensinar várias receitas para vocês, receitas de chefes renomados e que vocês vão poder fazer em casa para se divertir com a família e com os amigos. Hoje a gente vai fazer um produtinho faça e venda, que vocês vão vender o ano inteiro, tá? Usem a criatividade de vocês. A gente vai derreter o chocolate, chocolate já pronto para uso, não precisa fazer temperagem, tá? Chocolate cobertura, fracionado, de boa qualidade, vai dar sabor. E a gente vai derreter aqui para fazer dois produtinhos que vai fazer vocês se divertirem aí, tanto para fazer em casa, quanto para fazer para vender também. Colocar para derreter de 30 em 30 segundos e já volto. Prontinho, chocolate já derretido. A gente vai colocar nas forminhas para fazer o nosso molde. A gente vai colocar aqui na forminha que vai fazer uma barra de chocolate, tá? Vocês encontram fácil essas forminhas em lojas de confeitaria. Vai colocar aqui o chocolate para fazer a primeira camada. Ela tem uma marcaçãozinha e você segue a marcação. Super fácil. Vem aqui, ó, seguindo a marcaçãozinha. E aí nós vamos colocar a outra parte que tem essa partezinha aqui de silicone, tá? Vou colocar aqui em cima. Para a gente fazer o nosso primeiro molde da barra de chocolate, que é um produto fácil de venda. Você pode usar a imaginação para transformar para as datas comemorativas. E você pode fazer no dia a dia para vender. Quem não ama chocolate, né? E vamos fazer do mesmo jeito, mas no formato de coração. A gente vem do mesmo jeitinho aqui, ó. Forminha importante que ela tenha essa partezinha de silicone. Vai te ajudar a moldar bem. Colocamos aqui. Dá só uma certificada de que tudo está certinho. E a gente vai colocar para gelar uns 10 minutinhos. Quando a forminha estiver opaca, eu volto aqui e trago para vocês para mostrar o segundo passo. Prontinho, ó. A forma já está opaca. Então, significa dizer que a gente já pode trabalhar aqui para rechear as barras. Quando o silicone sai fácil, é porque está pronto, tá? Se você pegar o silicone e ele não sair, significa dizer que precisa gelar mais um pouquinho. A gente vai tirar aqui. Vamos deixar na própria forminha porque a gente vai rechear para finalizar. Aqui, vou colocar, nesses coraçõezinhos aqui, vou colocar um recheio super cremoso. E você pode escolher aí o que você preferir, o sabor que você preferir. Aqui eu estou colocando o recheio de leite em pó. Vou colocar uma geleia de morango artesanal, mas você pode também já comprar pronta, se preferir. A artesanal vai te dar uma qualidade melhor, um sabor melhor. Coloca o recheio até você ver aqui, ó, o limitezinho, certo? Para não ter perigo de vazar. E vou colocar mais uns pedacinhos de brownie, para esse negócio ficar irresistível. Todo mundo tem aquela receitinha de brownie, guardada. Faz um browniezinho super rápido, que vai agregar sabor. Nesse outro, a gente vai colocar recheio de brigadeiro. Aquele brigadeiro que todo mundo sabe fazer. Leite condensado, creme de leite, chocolate, leva para a panela. E tira antes dele ficar durinho, tá? Tira ele cremosinho. Oito minutinhos que você colocar a receita, um leite condensado, um creme de leite, 50 gramas de chocolate em pó ou em barra, você já vai ter o resultado já dessa coberturazinha bem cremosa. E não coloca quente, tá? Não coloca recheios quentes aqui, senão o chocolate derrete. O recheio tem que estar geladinho ou temperatura ambiente. E tô colocando mais brownie. Já já a gente vem fechando. Aqui na nossa barrinha, eu vou colocar um creme de avelã. Vou pegar aqui a mesma coberturazinha. Vou colocar um creme de avelã na nossa barrinha. É o queridinho, né? A maioria das pessoas gostam bastante. Dá um sabor maravilhoso. E tem que se preocupar realmente no sabor, porque chocolate, gente, tem sempre aquela expectativa, né? Não pode fazer aquela coisa enjoativa. Tem que ser doce na medida certa. E aqui não tem erro. Vou colocar mais pedacinhos de brownie. E é opcional, tá, gente? Querendo, coloca só o que for da sua preferência. O que você mais gostar, você coloca. E se for pra vender, coloca os queridinhos. Que o público mais gosta. E aí a gente vem finalizando com o nosso brigadeiro de colher. Pra dar um sabor a mais. E já, já a gente vai só fechar. Esse produto aqui, vocês conseguem, quem quiser fazer pra vender, consegue fazer pra vender o ano inteiro. Só você usar embalagens que te proporcionem aí aproveitar as datas comemorativas. Ou no dia a dia também. O pessoal ama comprar só pra comer. Agora a gente vem fechando aqui com aquele mesmo chocolate que a gente derreteu. Colocar aqui pra fechar. E vamos levar pra geladeira novamente. E vamos levar pra geladeira novamente. Dá uma batidinha aqui pra espalhar. E a gente vê se precisa colocar mais. A forminha, ela já tem as medidas, então não tem erro. Você já vai seguindo aqui, ó. Já vai ficando na medida. Aqui, eu vejo que precisa colocar um pouquinho mais. Venho aqui. Coloco mais um pouquinho pra ficar totalmente fechadinho. Dá um auxíliozinho aqui da colher, vem trazendo. E pronto. Só obedecer a marcação da forminha, que já sai perfeitinho, tá? E a gente vai levar pra gelar mais cinco minutinhos. E aí já tá prontinho pra gente embalar. Cinco minutinhos na geladeira. Prontinho. Tiramos da geladeira. Agora ele tá cristalizado, que significa dizer que ele tá durinho, ó. E aí a gente vai poder desenformar. E ele sai fácil assim, ó, da forma. Sai fácil. Se ele não sai fácil, significa dizer que você precisa congelar mais um pouquinho, tá? Congelar não, gelar, desculpa. E aqui, ó, a nossa barra. Essa barra é um produtinho que você consegue vender o ano inteiro, tá? Aproveita as datas comemorativas e vai transformando ela nas datas comemorativas. E aqui o coração também você consegue vender o ano inteiro. Pode transformar pro dia das mães, dia dos namorados. Só vender como mimo, presentinho. A gente vai agora embalar pra gente transformar esse produto e agregar valor. Aqui a gente pegou um papel chumbo, que é específico pra chocolate. E a gente vai colocar a nossa barra aqui pra gente embalar. Rapidinho. Você consegue ter uma embalagem legal. A gente vai fechar. Outra barrinha fechada. E aí você já vem aqui, ó. Coloca aqui uma frasezinha. Já pra dar uma cara mais de presente nessa embalagem, tá? Coloca numa sacolinha. E com certeza, quem comprar aí pra presentear, vai ser de grande valor. Isso se chama agregar valor no produto, né? Aqui no coração, a gente vai pegar essa caixinha personalizada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então você consegue ter aqui em produtos rápidos e fáceis, você consegue ter para o dia a dia, datas comemorativas e também para o dia a dia que você pode transformar para datas comemorativas. E é isso, espero que vocês tenham gostado, que faça e que transbordem amor fazendo esses chocolates para vender e para comer também e dar de presente para a família e para os amigos.